Música Tá, primeiro o que constrói? O que constrói o relacionamento é o amor É, o amor de Deus conosco É isso aí, e o que destrói o relacionamento, ciúmes? Ah, quando tem uma sobrecarga de cobranças Eu falo primeiro e depois dele? Tá Entendeu? Sim Daí os dois juntos? Não, eu falo e depois tu fala O que destrói um... Não, o que constrói Ai, Jesus O que constrói? A amizade E pra mim o que constrói é a confiança E o que destrói é a perca dela E o que destrói pra mim é o afastamento Cumplicidade Parceria E o que destrói? O que destrói? Deslealdade Ahm... Porta Ahm... Desrespeito 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 Tá O que constrói um relacionamento É o que constrói relacionamento? O que constrói relacionamento é o companheirismo O amor O que destrói relacionamento é a falta de paciência Falta de amor Bom, o que constrói relacionamento eu acho que é o amor E o que destrói o relacionamento é o egoísmo Meu amor, peraí, eu acho que não era isso, meu amor Ah, pode, é só pra falar? Pode, é só pra falar O que constrói relacionamento é o amor E o que destrói relacionamento é a mentira O que constrói um relacionamento é a confiança E a lealdade E o que destrói um relacionamento é a indiferença E o orgulho O que constrói é a confiança E o que destrói é a traição O que constrói o relacionamento é a amizade E o que destrói é a mentira O que constrói é a mentira O que constrói é a mentira A confiança O que constrói relacionamento é o amor Aí eu vou em uma frase, dá pra... Calma aí, deixa eu pensar agora Tá Amizade Quebra de confiança A falha de caráter O que constrói relacionamentos é a união E o que destrói relacionamentos é a mentira Na verdade eu acho que são mais coisas, mas eu só disse isso Ah, tá cortado, né? Sim, tá cortado Cortou, né? Agora, agora Eu ia falar mentira É, eu dei a sua O que constrói é o companheirismo E o que destrói é o egoísmo Tá, esqueci O que constrói relacionamento é perseverança É amor E o que destrói é a falta de confiança É desunião O que constrói é a falta de amor E a amizade E o que destrói um relacionamento é a intriga A discórdia A discórdia Eu quero dizer que o que constrói um relacionamento é o compromisso com um amigo O que constrói um relacionamento é a confiança O que destrói é a falta de amor, eu acho, falta de compreensão O que destrói é a falta de amor, eu acho, falta de amor O que destrói um relacionamento é a mentira Pode O que constrói relacionamento é compromisso O que constrói relacionamento é o amor E o que destrói é a mentira O que destrói é a desconfiança O que destrói é a mentira O que destrói é a mentira